Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é David Botazaro, a gente está vendo um curso quase acabando já. Programação orientada do objeto, passou muito rápido, né? A gente vai falar de interface em programação orientada do objeto, tá? Esse curso é uma playlist aqui, tá? Está com uma playlist, então sempre podem existir coisas novas sendo acrescentadas, tá? Está numerado, então fique ligado, mesmo que a gente finalize aqui, mas pode ter muita coisa chegando. Se for esse caso, algumas perguntas, respostas, a gente pode fazer mais vídeos nessa playlist. Então fique ligado que ela não vai terminar aqui, é só nessa sequência que a gente está vendo. A gente já falou sobre objeto, orientação de objetos, a gente já falou, objeto, instância, classe, abstração, atributo, métodos, mensagem, capsulamento, herança, herança múltipla, associação, polimorfismo. E agora a gente entra em interface em programação orientada do objeto, tá? São praticamente todos os conceitos fundamentais, a gente já acabou, já viu aqui. Se esse é o seu primeiro vídeo, peraí, se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, né? Meu nome é David Patozada, clique no botão inscreva, se chegou agora, tá? Se você já está inscrito, sempre dá uma olhada no seu sininho, se está marcadinho com aqueles dois tracinhos em cima, pra você, desse jeito aqui, pra você receber os novos vídeos e deixar like. E aqui embaixo tem a playlist desse curso inteiro, né? Programação orientada do objeto e tem um jado novo de padrões de projetos, tá? A programação orientada do objeto é um paradigma, e também tem uma playlist de paradigmas de programação, tá? Tá tudo aqui embaixo, pra você ir na sequência aí, e te ajudar bastante. Vamos lá, então! Se você aprendeu alguma coisa no curso, escreve aí, deixa um depoimento. Gostou, não gostou? Dá pra melhorar aonde? Deixa tudo o seu depoimento aí, se você seguiu todos, seja pro seu primeiro vídeo, seja sempre bem-vindo pra sua opinião. Então é muito importante, até pra gente melhorar cada vez mais. Vamos falar agora, então, de interface. Entramos na interface, tá? Em programação orientada do objeto. Em algumas linguagens de programação, o termo interface, o protocolo, é uma referência a características que permite a construção de interfaces que isolam no mundo exterior os detalhes, né? A implementação de um componente de software, tá? A interface, então, é uma forma de você isolar do mundo exterior, ok? Detalhes da implementação, tá? Vamos pensar em uma interface, assim, eu vou dar um exemplo pra você, né? Quando você tem um comércio, né? Você tem uma porta de vidro, né? E um ar-condicionado dentro, a porta de vidro é uma interface ali, que vai isolar o comércio do mundo exterior, né? Se estiver muito quente lá fora, lá dentro, aqui dentro, é gelado, né? Então, a porta de vidro, uma janela, tudo, são interfaces, né? Tem a interface gráfica, né? Esse é o conceito de interface. A gente já fala de interface gráfica, que é um X, né? Que é onde você tem os objetos ali gráficos no computador também, é uma interface, tá? Ou seja, interface. Utilização. Um exemplo clássico da utilização de interface é do sistema operacional, que através de interfaces de programação de aplicativos, permite que programas utilizem os recursos do sistema operacional, como memória, CPU, sem que os detalhes da implementação sejam conhecidos do programador. Esse esquema isola e protege o sistema operacional de eventuais erros cometidos pela aplicação. O componente de software utiliza interface padronizada para criar uma camada de abstração que facilite a reutilização e manutenção do software. Nesse cenário, uma interface de módulo software A é mantida separada de sua implementação de qualquer software B, né? E deve ser forçada apenas a fazer através da interface, tá? Então, o resumo seria isso. A interface é uma camada de isolamento, tá? É uma camada que te dá uma separação e uma proteção da sua classe, da sua orientação de objeto. Uma interface disponibiliza vários tipos de acesso entre componentes, por exemplo, constantes tipos de dados, procedimentos, especificações, execuções e essa dúvida de métodos. Em alguns casos, mais a propriedade é definir variáveis como parte das interfaces, tá? Para um pouquinho das linguagens, o princípio da interface é um alicerce de programação modular, que por sua vez é percussão da parte de programação orientada ao objeto. Na programação orientada ao objeto, a interface do objeto consiste em um conjunto de métodos que o objeto deve suportar. É importante notar que variáveis de instância não fazem parte da interface do objeto. Deve ser acessada somente pelos métodos acertos, tá? Então, é interessante também. Variáveis da instância não fazem parte da interface. A interface, para você acessar uma variável, é o ideal que você tem um método de acesso a essa variável. Algumas linguagens de programação orientadas ao objeto exigem que o interface seja objeto especificado de forma separada da implementação. Assim, outras não fazem essa exigência. Por exemplo, em linguagem de programação com o objetivo C, a classe do objeto define sua interface e é declarada um arquivo de cabeçalho header. Por outro lado, a implementação da classe é mantida num arquivo separado, chamado arquivo fonte, devido a tipagem dinâmica existente em objetivo C, que permite o envio da mensagem para qualquer objeto. A interface de uma classe é importante para determinar para quais métodos o objeto da classe responde. Linguagem Java, por exemplo, recebeu influência do objeto C, utiliza uma abordagem para o conceito de interface, assim como outras linguagens, organizado objeto, onde a interface especifica o conjunto de métodos. Interface em inglês, interface em português, tá? As duas, dependendo de onde você estiver. Refusões de comuns, conjunto de classes, tá? Então, vamos lá. Algumas linguagens de programação, como o D, né? A gente tem o CD, o D, Java e LogTalk, por exemplo, permitem a definição de hierarquias da interface. A linguagem LogTalk também suporta a implementação privada, protegida dos métodos da interface, tá? Algumas linguagens. Bom, quais linguagens têm suporte à interface, tá? Em geral, toda linguagem permite a implementação da interface, mas algumas linguagens possuem construções específicas. Por exemplo, ActiveScript, ADAS, C Sharp, o D, o Delphi, o Eiffel, o Java, LogTalk, o Mesa, né? ML, Modula, né? Opera, um objetivo de ser PHP, Python, Real Basic, Unified, Modern Language, Visual Basic, tá? Tem algumas outras que não estão aqui, mas, resumidamente, interface. Agora, vamos falar de novo, então, o que é uma interface, a gente perguntar, tá? É, referencia uma característica que permite a construção, que isolam do mundo exterior os detalhes da implementação. Então, é isso. A interface isola do mundo exterior detalhes da aplicação. Esse é o conceito principal, tá? Bom, estamos terminando aqui. Foi muito bom, estou feliz, na verdade, será? Foi muito bom, a gente conseguiu ver tudo, praticamente, a programação orientada do objeto, né? E esse é o último, então, o módulo sequencial que a gente está fazendo, tá? A partir daqui, o que acontece? A programação orientada do objeto, ela é uma paradigma de programação, tá? Ok? Perfeito? Um paradigma. Tem a estrutural, tem a orientada do objeto, tem a lógica, tem o funcional, tem vários paradigmas. Então, aqui embaixo, agora, você vai encontrar uma playlist de paradigmas, tá? Se você quiser ampliar para os outros, vai ter uma playlist que é muito importante, que é Design Pattern, tá? Que é muito legal, porque se você conhece a orientação do objeto, você vai precisar, agora, do padrão de projeto, para você fazer um projeto orientado a objetos, né? Tem várias formas de organizar esses projetos, através dos Design Patterns, tá? E também, aqui embaixo, vai ter algumas linguagens orientadas a objetos, também, um curso de várias linguagens orientadas a objetos. Então, aí, a partir daqui, você pode optar ou pelo caminho de conhecer os outros paradigmas, que você não conhece, quiser aprender um pouco mais, e eu aconselho, agora, a fazer um Design Pattern, por quê? Porque são padrões de projeto, né? É como, você tem a orientação do objeto, tá bom, mas como um objeto vai estender o outro? Como eu organizo isso, né? Por exemplo, tem várias abordagens diferentes, tá? De padrão de projeto. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, ainda, nesse vídeo, sobre o que vem pela frente, que é legal, que é o Design Pattern, tá? É o padrão de projeto, tá? Isso é interessante, você já ir pensando, porque, basicamente, é o seguinte, são duas classificadas. Eu vou começar, depois você vai na playlist, você vai ver tudo, tá? Então, a gente vai só citar para vocês, que vale bastante, apenas, nesse momento, para ver se você se interessa, esse item específico, tá? O curso, ele vai falar sobre este ponto específico, padrão de projeto de software, que é bem legal. Então, engenharia de software é um padrão de projeto, né? Do Design Pattern, é a solução para quando um problema ocorre com frequência. Então, mesmo quando você trabalha com esse objeto, em cada momento da história, surgiram dificuldades, tá? De organização disso, tá? Dentro do conceito do projeto de software. Então, os padrões são as melhores práticas, né? Para como você organizar esse, todo esse código. Depois, no curso, você vai ver tudo, né? Então, e principalmente, aí eu queria mostrar para você, padrões de projeto, orientado a objetos, normalmente mostram relacionamentos, interfaces, entre classes e objetos, tá? Então, é bem interessante, porque é um outro curso, só que ele prossegue a partir daqui, tá? Então, essa parte que eu queria mostrar para vocês, padrões de projeto, orientado a objetos, normalmente mostram relacionamentos e interações, entre classes e objetos, sem especificar as classes e objetos da aplicação final. Padrões implicam em... padrões, né? Que implicam em orientação a objetos, que a gente acabou de ver, sabe tudo, né? Sabe objeto, instância, classe, abstração, atributo, método, mensagem, capsulamento, herança, ela usa muito para a associação, polimorfismo e interface, já, né? Então, padrões implicam em orientação a objetos, ou estado mutável, mas gerável, não só aplicável, tá? Na programação funcional. Então, quando a gente fala de padrão de projeto, a gente está falando de orientação a objetos, e daí, é só falar um pouquinho para vocês, o que vem pela frente, que é legal, segue já na sequência, né? A gente vai ter alguns padrões, tá? O que se chama de padrões Goff, que é o Gang of Four, tá? Esses padrões Goff, são quatro pessoas, por isso que o Gang of Four, né? São quatro pessoas que classificaram em 23, ou 24, ou 26, depende de cada abordagem, mas normalmente são 24, né? Padrões específicos. Então, classificam no padrão Goff, tem dois padrões, Goff e o Grasp. A gente vai ver, nesse curso, você vai ver tudo isso, tá? O Goff, ele tem três tipos de classificação, né? Padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais, ok? Daí, só para a gente ver o que a gente vai ver no curso pela frente, já está a playlist aqui embaixo, então você já vai, esse curso, ele vai continuar, mas pouca coisa nova, porque basicamente todo o conceito a gente já viu, né? E vai para a nova playlist, começando do zero. Design Patterns, tá? Que é como você usar esse objeto para você definir um projeto, tá? Você vai sair do conceito e ver o lado conceitual de um projeto orientado a um objeto, tá? Então, tem três tipos de padrões do Goff, tá? Game of Four. O padrão de criação, o padrão estruturais e o padrão dos padrões comportamentais, tá? Então, nos padrões de criação, a gente vai ver nesse próximo playlist, Abstract, Factory, Builder, Prototype, Object, Pool, Factory, Method e Singleton, tá? Também os padrões estruturais, o Private Class Data Composed, Business Delegator, Adapter, Decoration, Flowweight, o Bridge, Facade e Proxy. E também a gente vai ver os padrões comportamentais. Chain of Responsibility, Administrator, Iterator, State, Command and Mediator, Strategy, Interpreter, Memento, Template, Model, Observer e Visitor, tá? O que isso vai te dar? Eu vou ilustrar mais, tá? Cada linguagem de programação de um objeto, ela também é construída em cima de um padrão desses, tá? Por exemplo, se você aprender o State, você vai entender muito melhor o Flutter, tá? Que é o SDK para o Dart, perfeito? Se você aprender melhor o Singleton, você vai entender várias coisas de algumas linguagens, o PHP, algumas coisas, o Builder, você vai entender outras linguagens, o Abstract Factory, outras linguagens. Então, isso vai te dar uma base, Iterator, por exemplo, você vai aprender sobre listas, né? Quando você usar o seu objeto listas, o Iterator é fundamental para você conhecer, tá? Então, isso vai te dar uma outra coisa. Além disso, a gente vai ter o Grasp, né? O padrão Grasp, que é General Responsibility Assignment Software Patterns, tá? A gente vai ver os padrões Grasp, né? Então, também, nesse outro curso, um por um, e vai te dando mais base, tá? Isso que eu queria te falar. Então, chegamos aqui, vai ter vídeo novo, tem mais vídeos nessa play, enxerga os próximos, tá? Mas a base a gente já viu praticamente toda agora. E a gente vai, aí, agora, começar o mundo de Design Patterns. Então, continua esse vídeo, já vai ter Design Patterns, começa o Design Patterns, agora você já sabe, durante esse objeto, já está mais fácil, né, de fazer Design Patterns. Terminando o Design Patterns, você vai entender, a sua visão vai ampliar muito mesmo, tá? Seja bem-vindo, meu nome é Deus, meu nome é Deus, meu nome é Deus, seja bem-vindo, clica no botão inscreva-se, se você está inscrito, dá uma olhada no seu sininho, está marcado por dois centímetros em cima, e deixa like no vídeo. Então, as playlists estão todas aqui. Muito obrigado, deixe seu comentário, o que você achou, serviu para você, consolidou, já sabia, não sabia, aprendeu coisa nova, muito importante a sua opinião, aí, nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!